Os problemas estruturais em uma parte do bairro Palmeiras, em Governador Valadares, tem tirado o sono dos moradores, né? Alguns transtornos são um barranco que pode ceder em cima de uma casa, lixo em uma área ao lado de uma escadaria. Detalhe, né? Parte da escadaria está obstruída. A Alessandra Garcia e o Elton Cunha foram até a localidade, né? Atendendo aí um chamado da comunidade e trouxeram essa reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Um buraco aparentemente pequeno, as margens da via, mas que sinaliza um perigo imenso para os moradores da Rua 1, no bairro Palmeiras, especialmente para a família que mora nesta casa. O barranco, que fica no quintal da residência, sustenta a via, apresenta sinais de erosão e deixa oca à parte de baixo do calçamento. A dona de casa conta que o barranco foi concretado parcialmente há cinco anos. Depois disso, nada mais foi feito. O medo é de que a terra e o calçamento desçam, provocando mortes. Olha, eu tenho muito medo, porque, né? Por exemplo, passa muito carro aqui, né? Pesado. Aí eu fico com medo, né? Desse barranco ceder aqui, ou então à noite, quando meus filhos estiverem dormindo, igual a minha filha dorme bem aqui, né? Aí a gente preocupa, né? Também esse tempo de chuva também, é que desce muita água, muito barro mesmo. Quem mora na parte de cima da rua também teme pelo pior. Esse buraco está muito perigoso para os moradores, porque carro passa aqui direto, já teve acidente, carro já caiu aqui, criança é perigoso cair, atravessar e cair lá embaixo, no quintal da Marilda. É perigoso a criança sofrer um acidente, principalmente ela tem três, eu tenho duas crianças. É muito perigoso isso aqui. E eles vieram, mexeram, mas aí voltou de novo, já mandamos carta para lá, pedindo para eles revoltarem, mexerem. Esse buraco aqui, já veio aqui, já tampou ele, mas fez uma coisa muito mal feita. É muito perigoso para os moradores ali, que moram ali, é meu filho que mora ali. Ele tem três crianças e já veio um carro aqui, caiu aqui, quase que vira lá embaixo, mata as crianças e tudo, mata o pessoal. Então esse buraco aqui é muito perigoso. Além daquele problema pontual que a gente acabou de mostrar com relação ao muro, olha só mais essa situação que a gente encontrou aqui no bairro Palmeiras. Essa passarela aqui, essa escadaria, na verdade, é o principal acesso que os moradores que moram na parte alta aqui do bairro, nas casinhas, tem para descer até a escola, para levar e buscar os filhos. Ali embaixo tem uma escola municipal, então eles passam por aqui várias vezes durante o dia. Até aqui, ok, dá para passar, tranquilo. A gente vê que tem ainda, falta, né, uma manutenção aqui, há muito mato. Só que essa parte aqui, como está todo mundo vendo aí, a terra de uma casa aqui do lado, que tinha um muro inclusive, essa terra e esse muro cederam, vieram todos aqui para essa área aqui da escada e como que o pessoal está fazendo para buscar? Olha só, eu que não estou com criança nem nada, tenho aqui dificuldade, olha só, para passar. Vou mostrar para você que está em casa aqui, como que está sendo a situação, a vida do pessoal que mora aqui, olha só. Passa por essa parte aqui, com criança, imagina só, a situação. Só que quem vai falar para a gente são os moradores, a Ana Carolina está aqui com o filhinho dela. Ana, tudo bom? Vira aqui para o pessoal de casa te ver. Fala aqui com a gente, como que você está fazendo para descer aqui com criança aqui? Porque, é ó, falta até, falta até ar, né, tem um cansaço a mais aqui. Como é que você está fazendo? É muito cansaço para descer e subir essa escada todo dia, duas vezes ao dia. Tem que descer para levar o menino para a escola, é uma dificuldade, tá, descer por aqui, pela essa escada. Com essa quantidade de terra que está aqui, você já aconteceu alguma situação onde você escorregar? Já caí já duas vezes nessa escada, eu mais meu menino, o meu outro mais velho, já caímos na escada. A complicação desse aqui, a prefeitura não vem e faz nada, tem muitos anos que essa escada não é capinada, nem nada, cheio de mato, perigoso bicho morder a gente. Inclusive aqui do lado tem um lixão, né, que um bota fora que o pessoal está fazendo aqui do lado ainda, né? Tem, e eles não vêm arrumar isso aí também, tirar esses lixos daí, nada. Para descer, tem que fazer a volta por lá, para descer, para sair lá na escola, é bastante longe. Então essa escada aqui? É só essa escada aqui que a gente precisa dela para descer e subir. Para com a criança, quando chove mesmo, como é que sobe aqui? Não tem como subir aqui. O seu Mário comprou a casa ao lado da escadaria há seis meses. Para garantir a segurança dele e dos moradores, o mestre de obras já começou a construção do muro de arrimo, parte da infraestrutura do acesso. Responsabilidade que o mestre de obras e os moradores acreditam ser do órgão público. Estou fazendo esse muro justamente para não descer a terra para a escada aqui, porque está de muito difícil acesso para os moradores que vão descer aqui nessa escada aqui. E para a gente também, que vai ter um acesso lá embaixo, né? Então aí está muito difícil para eles. Eu não posso esperar por eles, porque se a gente esperar, eles não venham resolver o nosso problema. Temos a nota aqui na equipe. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Governador Valadares informa que vai enviar uma equipe do Departamento de Obras e também da Limpeza Urbana, a Rua 1, no bairro Palmeiras, para verificar a situação da rua e tomar as providências. Essa é a resposta, então, da Prefeitura aos moradores do bairro Palmeiras. Continuem contando conosco aqui na TV Leste. Estamos à disposição. Assim que solucionarem, vocês podem também mandar foto, vídeo para a gente aqui, para a gente poder mostrar que o trabalho foi feito aí.